Salve, salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, falar de Chelsea, vamos falar de paciência e confiança, como assim BC? Paciência e confiança, fica no vídeo que você vai descobrir, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, quem quiser fortalecer já sabe, se tornar membro, tem a opção pelo YouTube e tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha? Saiu um rumor aí de Bastoni, City, Chelsea, fiz um vídeo exclusivo para membros falando sobre isso, belezinha? Quer ver o vídeo? Seja membro, tem a opção aí pelo YouTube e também tem a opção via Pix aí na descrição, tá? Valores anuais, belezinha? Também com a meta, até, vixi, tem que trocar a meta porque teve dois novos membros, deixa eu trocar aqui, quem sabe faz ao vivo, seja membro, rapaziada, seja membro, ajude o canal, fortaleça o canal. Vamos lá, ó, o Chelsea é o time aí peso pesado que vai contratar um nove em janeiro, entendeu? Winter Market. Já falamos sobre isso várias e várias vezes aqui no canal, o Chelsea vai se movimentar por um nove, e cara, é muita coincidência o Chelsea, nove, 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 não é coincidência, né, gente? É, os caras viram, velho, os caras viram, ó, até mostrei aqui, entrevistas do Rice falando que o Arteta via os jogos do Chelsea e falavam, eles não estão tendo sorte, e quando fala sorte, velho, é os enemy of the goal, né, é os inimigos do gol, né, você vê, a aura sobre o Chelsea já deu uma melhorada a mais, por quê? Porque a bola tá entrando, tá fazendo gols, você vê, se não fosse a entregada do Sancho, hoje estaria falando aqui do Chelsea, e aí BCG4, vencemos o candidato a título, se não fosse uma entregada de goleiro. A aura pelo Chelsea tá melhor, por quê? Novamente, a bola tá entrando. E quando você vê alguns jogos do Chelsea, o pessoal fora Pochettino, não sei o que lá, não traz resultado, eu ficava pensando, velho, que jogo esses caras tão vendo, velho? Porque, de verdade, e eu bati muito nessa tecla do canal, vocês sabem disso, quando eu vi o Chelsea, eu não vi uns gaps táticos, uns diferenças táticas, cara, aí, aquela bobagem, doença de 10, o call de lateral esquerdo, umas putas de burrice, velho, eu vi um time que jogava bem, só que a buzenga da bola não tava entrando, era a bola na trave, era o goleiro que virava o Neuer, era uma finalização tosca, quando a bola começou a entrar, você vê, ó o ânimo, porque, realmente, cara, não tem pra onde correr, a gente pode falar de tática, 4-3-3 de posição, no futebol, o que vale é gol, se a bola não entra, o que adianta? Adianta nada você gastar 1 bilhão de libras do 10 pra trás, se o 9 não tá fazendo gol, entendeu? Então, é basicamente isso. Agora, o Sima em janeiro, velho, não vai. Teve o cara do Napoli que já falou, ó, o Sima em janeiro vender? Sem chance, e eu também acho 99%, a não ser que, realmente, o Chelsea coloque uma grana inimaginável, e que eu acho que eles não vão fazer isso, por quê? Porque não tem muita garantia de Champions League, entendeu? A Champions League ia abrir, a não ser que, realmente, vendam o Gallagher, que vendam o Madison, aí os caras, vamos vender aqui uma galera e botar tudo pra contratar um ossinho, aí você faz uma proposta surreal, que nem o Napoli do De Lauras pode falar não, mas eu acho 95% não, do Napoli, só não falo 100%, porque no futebol, como eu já falei, everything can happen, tudo pode acontecer. Agora, eu acho bem difícil, agora, o Tony vai ficar disponível em janeiro, é o Santiago Gimenez. Labestia, será que eu pego o áudiozinho aqui da Labestia? Deixa eu pegar o áudio aqui da Labestia. Enquanto vocês estão falando aí do áudio, cara, quando eu falo de Santiago Gimenez, sempre aparece muito torcedor do Chelsea, ah, eu quero ele no Chelsea, eu quero ele no Chelsea, mas eu morro de medo, velho, sabe por quê, velho? Porque vocês vão me encher o saco, se ele passar três jogos e não fizer um gol, vocês vão me trucidar, eu não quero isso, cara, eu não quero isso, escuta aí, ó, falou de Santiago Gimenez, o soco que vem à cabeça. Alabestia, mexicano. Então, velho, eu tenho um morro de medo, velho, porque ele é bom, ele faria seus gols, você vê, aí eu fico muito medo, sabe por quê? Se ele chega e faz dois, três gols, pronto. Virou Labestia de Stamford Bridge. Novo Drogba, Drogba mexicano. Bom, o Dícolas Jackson, o cara, fez umas graças na pré-temporada. Novo Drogba. Drogba, novamente. Aí, se o Santiago Gimenez chega e faz dois gols, pronto, é o Drogba mexicano. Aí, meu Deus do céu. Zicaro, homem, porque muita zica do Jackson com esse negócio que vai, vai fazer 20 gols, é o novo Drogba, meu Deus, zicou. Sabe outro que zicaro com comparação? O Garnacho. O Garnacho fez uma boa pré-temporada, aí ele tá usando a 7, né? Aí, meu Deus do céu. O novo camisa 7. Um certo português, meu Deus, zicou o Garnacho, velho. Mano, essas comparações aí é pegadíssima, pegadíssima. Aí, falando aqui que o Palmer jogou bem de falso 9. Eu acho que o jogo contra o Arsenal encaixa você jogar um falso 9, né? Taticamente falando, ele foi muito bem, jogou muito bem. Aí, vamos ver, né? Aí, aqui fala que o Nicol Jackson e o Armando Broja. Eu não colocaria o Palmer de 9. Você tem que ver o que o Nicol Jackson quer que o Broja pode te entregar, cara. Aí, botar o Palmer de 9, eu não sou muito fã, não. Eu acho ele muito mais ponta pra 10 ali, aquele cara que racha pra dentro, que pode abrir o campo. O negócio aqui do Palmer de 9, talvez dê certo. Ele é bom, ele é tecnicamente muito interessante, mas eu preferia colocar o Jackson ou o Broja de 9, cara. Cara, você gastou 40 milhões de euros no Jackson. Você tem uma joia como o Broja. Você tem que ver que esses caras podem entregar de 9, cara. Entendeu? Aí, fala que o Shukwemetsa tá perto de voltar, né? Tá perto de voltar. É um reforço, é um meia, né? É um reforço. O cara que, quando machucou, tava jogando muito bem. No jogo que ele machucou foi contra o West Ham, né? Que ele machucou. Foi. Ele tinha feito um gol. Tinha finalizado muito bem. Ou seja, finalizou muito bem. Ou seja, finalizou melhor do que 90% do elenco do Chelsea. Então, cara, vai ser um retorno importante. E, cara, de categoria de base ali da Inglaterra, sempre foi muito elogiado o Shukwemetsa, né? E o Chelsea contratou ele. Ah, paciência. Olha o Mudrick aqui, ó. O Fabrício Romano falando do Mudrick, ó. Mudrick está muito feliz e está mais adaptado em Londres, né? Com as sessões de treino e sua vida pessoal. O Chelsea não tinha nenhuma intenção de vender ele depois de difíceis seis meses, né? Eles querem proteger ele, dar suporte, né? Eles ainda acham que não viram o seu melhor. Eu também concordo, cara. É paciência, adaptação, moleque, crâniano, o preço, aquele chapéu no ar, se não criou... Eu acho que aquele primeiro jogo dele ali também, que ele começa, ele já bota uma fumaça danada no jogo. Criou uma expectativa e o Mudrick é uma joia, velho. O Mudrick é uma joia. É tempo, está jogando bem, está melhorando, está evoluindo, está mais adaptado. Eu acho que essas boas atuações, a torcida lá, principalmente internamente, começou a dar um pouco mais de carinho. E é paciência. Mano, como eu falando, é paciência, cara. O Chelsea tem muita aposta, muito moleque. Vai ter aí três ou quatro que não vai dar certo? Vai ter, cara. A margem de acerto não vai ser 100%. Mas tem talento, cara. Tem talentos, 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 cara. E o Mudrick, cara... O tempo... O tempo dirá. Mas ele é bom, cara. Eu acho que é só tempo, fez um gol, está dando confiança. Eu acho que quando você vai jogando bem, você vai tirando peso, você vai ficando mais leve. E o Mudrick, mais leve? É uma péssima notícia para quem for marcar ele, né? Eu ainda acho que o Pochettino tem razão quando fala nisso. Ele precisa se associar um pouco melhor. Ele precisa jogar mais coletivamente. Quando o coletivo encaixar, o individual dele vai crescer. Mas é paciência. O torcedor do Chelsea precisa ter paciência. Principalmente com esse novo projeto, entendeu? Maior exemplo de paciência? Está aí, na tela aí, ó. Eu comentei do Gallagher ontem. Aí teve um cara que comentou assim, ó. O Gallagher sentiu o dedo do Pochettino. Tem uns comentários aqui que é muito bom, mano. O Gallagher sentiu o dedo do Pochettino. Sabe o que eu acho o Pochettino? Isso é uma teoria minha. Sabe o que eu acho que o Pochettino fez com o Gallagher? Fala assim, Gallagher... Calma. Respira. Pensa mais no jogo. Usa essa tua intensidade a teu favor. Controla mais isso. É isso que eu sempre falo, né? Raiva é um sentimento que se você usar bem, é bom. E raiva controlada é ainda melhor. Ele tinha aquele jogo com muita correria, muita intensidade, muita batalha. Às vezes ele era muito afobado, né? Um cara que... Outro cara... Sabe por que essa teoria? Ela tem muito sentido porque outro cara que era muito afobado e começou a se controlar um pouco melhor e o jogo subiu. Cucurela. Você vê que são jogadores mais... Com mais postura. Com mais... Entendeu? Esse é o Gallagher. O Gallagher tem aquela intensidade dele, aquele motorzinho gallagheando, né? Mas ele tá mais... Postura. E confiança, meus amigos. É o seguinte. Esses dois jogos aqui, ó. Brentford e Black. Cara, tem que ganhar, velho. Se não ganhar... Porque é confiança, ó. Se você vence essas duas, você vende cinco jogos, cinco vitórias nos últimos seis jogos. Se você ganhar, né? Se ganhar. Porque jogo é jogado, amigo. Jogo é jogado. Você vende cinco vitórias em seis jogos. Por quê, meu amigo? Depois do Black Bunny... Olha o calendário. Tottenham fora. City. Newcastle fora. Brighton. United fora. Everton fora. Aí depois... Sheffield, Wolves, Palace, Luton. Eita, menino. Eita, menino. Então, cara. Quanto o Brentford e quanto o Black Bunny, eu já falei. O Chelsea precisa focar nessa Copa da Liga, cara. Porque é uma taça e é competição europeia. Porque, cara, competição europeia via Premier League vai ser disputado, velho. Mano, olha o cara aqui, velho. Tottenham, City, Astro, Liverpool. Aston Villa do Homem com o Plano. Newcastle, Brighton, United. Cara, vai ser pegado competição europeia, velho. E o nível? Tá alto da Premier League. E quando você vê o sorteio, ó. Quando você vê o sorteio da Copa da Liga, você vê o City já foi de base. Aí você vê aqui, ó. Aí você tem Mansfield, Spiewit... Você tem aqui, ó. Spiewit, Fulham. X7, Middlebrook. Aí você tem Everton e Burnley. Aí você só tem o Liverpool. Aí West Ham e Al. Mas já vai morrer um aqui de primeira divisão. Já vai morrer um candidato. Talvez o candidato a título aqui, ó. Já vai morrer na competição. Então, cara, essa Copa da Liga aí pode ser um... Pode ser, por exemplo, uma garantia pro Chelsea de uma competição europeia, de uma taça. Já pensou, cara, segundo ano do Todd Bowley, uma taça com só molecada. Com um elenco com uma falha grave de ser travante, de finalização. Ganhar uma taça. Representaria muito, cara. Eu acho que é uma competição que o Chelsea deveria focar. Eu acho, entendeu? Porque, principalmente, por calendário. O Chelsea não joga competição europeia. É diferente do United, de um Arsenal, de um Liverpool, que tem competição europeia. Não joga competição europeia. Então tem que focar, cara. Se eu fosse o Chelsea, eu não largaria de mão. Colocaria um misto contra o Blackburn? Colocaria. Mas, bem controlado. Não meter terceiras opções, entendeu? Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.